Mano, como nem só de gravação de vídeo vive o homem, eu também tô aqui na ranqueada do Storm Connections tentando pá, né? Tô na sequênciazinha de vitórias e esse daqui tá sendo o time que eu tô jogando o maior número de partidas aí. Eu tento jogar com os personagens que eu gosto, então tem ali o Narutinho, a Hinata e tem a Sarada. Aqui dessa geração do Boruto é a personagem que eu mais gosto, mas obviamente eu tô usando ela ali mais no propósito de ter uma personagem dentro do meta, né? Uma personagem apelona com o Jutsu roubado. Eu dei uma jogadinha aqui também com esse time aqui de Kiba, Hinata e Ashura, um time ali que tá mais dentro do super meta do jogo, né? Que é usar o Kiba, mas eu não me rendi tanto assim ainda, então vamos seguir aqui e já vamos puxar umas partidinhas ranqueadas, né? Vídeozinho mais direto ao ponto, só ranqueada como vocês podem ver ali, upei pro nível âmbito, tô com 10 vitórias consecutivas e vamos tentar manter essa sequência de vitórias aqui na ranqueada. Beleza, mano, esse Naruto aqui, ele tem esse Jutsuzinho apelão e é basicamente com esse Jutsu que eu tento aproximação. Vamos lá, tentar quebrar essa defesa, opa, vai lá Hinata, vai Hinata, não, não, batendo Hinata, vai batendo no ar, opa, tem que ter muito cuidado com esse Shino, cara. Esse Shino é muito bom, Dynamic Entry, acabei gastando as subs, vai, ah não, caramba, como o Naruto não pegou. Vai Naruto, salvou. Não, não era isso que eu queria, mano, era pra eu dar um Ultimate Jutsu, que vacilo. E agora eu tenho um Dynamic Entry e obviamente ele vai punir, velho, ele não é tão vacilão quanto eu. Caramba, mano, literalmente naquela hora era só eu dar um Ultimate Jutsu que eu consegui tirar muito HP dele e vem o Shino. É, agora eu me quebrei, ok. Ai, o Dynamic Entry falhou. Ok, vai Sarada, boa, aí ó, o Shidorizinho da Sarada, que é bem roubado e fui pego no Dynamic Entry. Vai Naruto. Caramba, o Naruto dele cancelou o meu, ok. Vai, vai Hinata, beleza, eu não tinha chakra. Agora sim, se eu pego eu ganho, tá? Vai Naruto. Ah, que vacilo. Ok, pegamos. Vai, 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 vai. Boa. Ok, punimos ele com Ultimate Jutsu, é aquele negócio que eu tô falando, né? Sempre vale mais a pena usar Ultimate Jutsu do que qualquer outra coisa. Porque enquanto você tá usando Ultimate Jutsu, a substituição do oponente não volta. Quando você não tá usando Ultimate Jutsu, você tá batendo apenas, a substituição dele volta. Então ele também tem um Narutinho ali, ó, ele vem, ele é esperto. E olha aí, ó, a substituição dele agora tá voltando. Shidori nele, porque a Sarada é roubada, boa. Esse daí que é o ponto de ter uma personagem roubada como a Sarada no time. Agora... Caramba, quase que eu morro. Vai, Naruto, salva. Caramba. Toma aí, Saradinha. Boa, Dynamic Entry dele falhou. Agora vai tomar pressãozinha da Sarada. Não ganha e pare de bater, porque seu momento agora é de apanhar pra Sarada. Vai, Hinata. Ok, a Hinata puniu. Ah, aí tomei um counter. Mas toma o Shidori. Tomou o Shidori. E agora toma mais um pouquinho. Papel bomba. Não é papel bomba, ele que tu. É, Naruto Storm Connections, puro suco. Ok, ó. Enfrentando o oponentezinho que vem ali com o trio da areia. Não vou substituir não, mano. Calma. Ok, agora eu substituo. Já tomo o Rasenga na cara. Porque Rasenga é meta. Ih, agora eu apanhei pro Kankuro. Kankuro não é tão meta não, mas o Rasenga é. Toma, toma Temari. Briga de mulheres, Temari, Sarada e Hinata. Vem, Hinata, vem, Hinata. Calma. É só fazer isso aqui, ó. Calma, Temarizinho. O jogo atualizou, mas você ainda é podre. Ai, caramba, só que foi falar. Naruto. Boa, Naruto. Bom Jutsu. E agora eu já bati aqui. Jutsuzinho da Hinata. Caramba. Toma o Chidori da Sarada. Não tomou o Chidori da Sarada. Era pra tomar um counter agora. Não tomou. Porque o jogo não deixou. Boa. Resetou meu combo. Counter da Sarada. Ok. Vai, Sarada. Pressiona. Pressiona direitinho, Sarada. Boa. Pegamos. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Item. Boa. Pegou o Kankuro também no item. Combo pra baixo. Toma com a Sarada. Já pressiona de novo, Carlos. Já pressiona de novo e a gente ganhou. Muito fácil aqui com a nossa querida Sarada periculosa. Vai, Gara. Quase tomou o Chidori. Agora vai tomar o Chidori. Agora tomou o Chidori. Porque esse Chidori bate de costas. Vem, Gara. Vem pra cima. Se via. Ih, caramba. Chuva de areia do Gara. Olha só a curva que a chuva de areia deu. Ainda tá com o counter em mim. Vai, Hinata. Salvou. Toma o Chidori agora na cara. Não tomou o Chidori. Agora vai tomar. Kunazinha da Sarada. Tá vendo como a Sarada bate bem? Ih, rapaz. Olha o armor aí da Temari. Mas calma que a gente tem o nosso suporte roubado aqui, ó. Nosso narutinho. E a gente já conseguiu pegar ele aí. Frame zero. Caramba. Era pro counter dele ter funcionado. Ele conseguiu ler perfeitamente na jogada. Mas como esse jogo é ruim, ele é ruim pros dois lados. E o counter dele não funcionou. Calma, calma. Pô, quebrou minha defesa. Toma. Palma aérea. Palma aérea. Agarrão da Sarada. Não, deu o agarrão da Sarada. Ok. Vem cá, vem cá. Que eu vou dar o Chidori. Toma. Ih, counter pros dois lados. E nenhum dos dois bateu. Boa. E toma o Chidori na cara. É o Chidorizão. E já vai apanhar mais, viu? Já vai apanhar mais? Porque a Sarada completou o combo? E era pra ter strikeback do Naruto. Não teve strikeback do Naruto. Que jogo merda! Não, não. Calma. Boa. Valeu, Hinata. Agora perdeu. Caramba, que vacilo. Era bom que eu perdesse, hein? Era bom que eu perdesse pra aprender a não brincar, mano. Era só eu bater. Mas ok, ganhamos. Oh, oh, oh. Caramba, outro cânibre absurda. Ah. Ah. Caralho. Mano. Eu literalmente tive uma cânibre agora. E eu caí no chão. Sério, eu não tô brincando. Eu não tô exagerando. Uh. Ok. Tem um movimento aqui com a minha perna que eu não consigo fazer. Porque a cânibre tá muito forte. É porque eu joguei futebol hoje. Joguei muito futebol. Mais do que eu deveria. E aí, enfim. Não tô fisicamente preparado. Vamos pra próxima partida. Estamos enfrentando o nosso antigo man. Eu já dei ultimate jutsu farofado. Caramba. Toma Chidori na cara. Porque a Sarada é isso. A Sarada é a personagem do Chidori. Ih, rapaz. Agora o Boruto bateu em mim. Mas, obviamente, a personagem do Chidori ataca novamente. Vem, Sarada. Mas esse ataque aí é mais forte que o Chidori. Naruto. Tentei dar um agarrão nele. Ih, eu não tinha visto, mano. Que eu tava ferrado. Ok, ok, ok. Ah, caramba. Ele me pegou. Ele é esperto, tá? Podia ter continuado o combo. Mas os ultimate jutsu. Prova de que ele sabe como é que o jogo tá funcionando. Continue assim, meu amigo. Continue evoluindo. Porque vai perder pra mim. Ok, ó. Chidorizão. Ih, rapaz. É, me quebrei agora. Eu olhei pro jogo de futebol que eu tava assistindo por um segundo. E sim, a Sarada tem um jogo de futebol gravando. Porque a vida é assim. E toma o Chidori. Não deu o Chidori. Agora deu o Chidori. Caramba, velho. Tem que ter a contagem de Chidori e mais um Chidori. Ok. Vai, Hinata. Salva. A Hinata não salvou. Mas pelo menos o Naruto não tomou mais o Chidori. E eu tomei agora um Jutsu na cara. Ok. Ok. Escapei do Naruto. Agora não me pegou, não. Beleza. Toma. Hazengan. Não tomou o Chidori, mas tomou o Hazengan. E olha só como ele vai tomar esse Chidori da Sarada. Ah, caramba. Não tomou. Por muito pouco. Ok. Boa. Vai, vai, vai. Ah, cara. Meu Deus do céu, mano. Ih. Usei esse counter no vento. Perdi o round. Beleza. Vem pra cima, Narutinho. Vem pra cima. Toma o Chidori já. Pra começar e ficar esperto. E agora ele vai tomar outro Chidori. Ou não vai. Porque esse Jutsu do Naruto é muito roubado, mano. Ele é muito melhor do que o Chidori. Ok. Toma. Mais um Chidori. Bom counter, Carlos. É. Olha, apanhei de novo. E agora... É, ele vai bater. Cara, vou perder a invencibilidade. Vou perder a invencibilidade. Situação muito complicada. Mas toma um Rasengan aí pra ficar esperto. E eu já apanhei de novo. Olha só. Mano, eu vou ter que jogar o fino do fino quando sair disso aqui. Tom o Chidori. Beleza. Toma aí um itenzinho na cara. Beleza. Forçado a substituir. Foi uma boa o forçado de substituir aí. E pegamos ele. Vamos lá. Tomou esse armor. Meu Deus. Beleza. Toma um Katon. Beleza. Vem pra cima. Não! Que droga! Eu pedi por isso. Eu pedi pra ele vir pra cima. E eu ainda tinha como escapar, velho. Mas eu não vi minha substituição voltando. Perdemos a sequência de 11 vitórias. Mas, obviamente, eu vou buscar minha honra novamente contra esse oponente. E eu tenho certeza que eu vou ganhar. Não tenho dúvidas. Vem pra cima, irmão. E ele decidiu vir mesmo, hein? Decidiu vir mesmo. Calma. Ah! Que droga, velho. Tentei dar predict nesse agarrão dele e não consegui. Mas vai, Naruto. Bate. E olha só, Hinata. Mano, Rasengan. Caramba, é muito roubado, mano. Muito roubado. E agora eu vou apanhar e vou tomar o Ultimate Chutsu. Só pra ficar esperto. Caramba, ele prolongou o combo. Eu sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer. Errei o que ele vai fazer. Olha só. Meu Deus do céu. E nisso eu perdi minha Hinata, cara. Perdi minha Hinata. Toma. Ok. Não! Shidori na cara. Boa. Vou tacar mais um Shidori. Eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso. Toma mais um Shidori. Ok. Ele não tem Chakra pra um Jutsu. É bom. Eu não faço. Que raiva. Ok. Belo combo dele. Vem. Shidori. É a Sarada do Shidori. Ah. Que raiva, mano. Eu tenho que me ligar que ele vai fazer isso toda vez. Ok. Vai Sarada do Shidori. Vai Narutão. Ah. Meu Deus. Minha chance. Não é minha chance. É. Agarrão dele. Cara. Eu não posso perder duas vezes pra ele. Cadê minha honra? No vídeo de mostrar meu novo time. Que até então estava tão bom. Pelo amor de Deus. Vem pra cima. Vem pra cima, mano. Vem pra cima. Eu não vou mais cair nesse seu Jutsu patético. Vai, Renata. Salva. Uh. Ele escapou. Ok. Mas agora... Ah. Mano. Já dou um Katon nele aqui. Eu já entendi que eu posso punir isso com o Katon. E ele vai continuar vindo pra cima. E eu vou continuar punindo isso aí com o Katon. Pode vir pra cima, mano. E agora você tem que vir, viu? Porque... Ah, cara. Eu antecipei o movimento dele. Ainda assim, ele acertou o Agarrão. Ok. Toma. Beleza. Vem. Boa, Renata. Pegamos ele. Caramba, não. Não é possível. Não. Ok. Quase que eu tomei esse Jutsu. Beleza. Vem, vem, vem. Vem, vem. Turmou. Vai, Renata. Rasenha gigante dele. Não. Usei o Dash, mano. Por que não pegou? Vai, cai no chão agora. Cadê o meu Naruto? Por que meu Naruto não funcionou? Eu soltei meu Naruto. Não, não. Impossível meu Naruto não ter funcionado. Ai. Ok. Apanhei. Toma Shidori. Boa, Naruto. Não. Ok. Pegamos. Ele não usou substituição. Não. Como assim? Meu papel bomba, mano. Não, não, não. Eu usei a bomba, mano. Não, não. Não. Que droga. Duas derrotas contra o mesmo oponente. Mas a terceira não existe. A terceira não existe. Não vou perder três vezes. E aqui, ó. Já começou diferente? Não começou, não. Começou exatamente da mesma forma. Eu tomando esse Jutsu roubado do Naruto. Ok. Forcei o counter. Toma. Caramba. Katon. Por que meu Katon não tem arma? Por que meu Katon não tem arma? Ok. Toma. Shidori. Beleza. O Katon não tem arma, mas o Shidori tem. E agora? Ai. Não. Não era pra apanhar pro Boruto. Vai, vai, Hinata. Não, Hinata. Não, Hinata. Não. A minha Hinata não me ajudou. Meu Deus. Não, não, não. Eu não vou conseguir ganhar uma desse cara, velho. Pelo amor de Deus. Cara, o nome desse vídeo tem que ser Sendo Surrado na Ranqueada. Ah, cara. Para, pelo amor de Deus, velho. Ok. Nem tudo está perdido? Porque é o Shidori na cara. E agora ele... Ah, não. Vai, Naruto, me salva. Não. Esse agarrão é muito roubado, mano. Eu pulei. E a hitbox dele continua pegando. Caramba. Ah, não. Ok, ok. Tamo vivo. Tamo vivo. Salvou. Não. Meu Deus. A quantidade de agarrão desse cara que eu levo. Pelo amor de Deus. Beleza. Tenho que me policiar contra os agarrões dele. É uma piada. Só pode ser uma piada. Vai, Naruto. Me salva. Naruto me salvou do Naruto. E tomou o Shidori da Sarada. Nem mesmo o poderoso Shidori da Sarada está sendo páreo. Mano, nesse vídeo eu literalmente escolhi falar mais. Talvez esse seja o problema. Ok. Tomou. E agora vai perder. Agora vai perder. Não tem outra opção. Nesse exato momento você vai perder, irmão. Tô quebrando. Por que não quebra a defesa, cara? Agora quebrou. Ok. Não. Meu Deus. Eu achei duas substituições. Vamos lá. Putz. Ok. Pegamos ele agora. Rasengan. Beleza. Fugimos. Agora é a nossa oportunidade. Cara. Vai, 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 vai. O que? Não. Não acredito. A minha, a minha Hinata primeiro. Não. Mano. Vai, vai, Naruto. Não acredito nisso. Cara. Eu tô destinado a perder pra esse cara. Eu tô destinado a perder pra esse cara. Eu tava segurando a defesa. Eu tô desaprendendo a jogar esse jogo. Meu Deus, velho. Que surra. Que surra eu tô tomando. E eu tava com a luta ganha, velho. Eu tava com a luta ganha. Não. Olha isso. Ele virou a luta completamente. O que? Pegou o agarrão. Toma. De tantos agarrões, o meu pegou uma vez. E agora a gente tem que fazer de tudo pra ganhar esse round. E agora ele já começou tomando o Chidorizão. E agora eu sei muito bem o que ele vai fazer. Toma. Eu tô começando a dar predict nos movimentos dele de tanto que eu já vi. Toma mais uma vez. Vai, vai. Dá o dash. Ele não deu o dash. Mas ele deu esse movimento aí. E obviamente ele tomou um Rasengan. Um Chidori, na verdade, da Sarada. Vamos esquiva disso. Olha só. Ai, caramba. Vai, Narutão. O Naruto dele contra o meu Naruto. Não. Não acredito. Não acredito que pegou. Vai. Vai, nada. Ok. Não. 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 Ele resetou o dano. Não. E agora ele tá com suporte. É realmente quem pega agora. Mas ele tem o suporte do Boruto pra fazer pressão, mano. E eu não tenho nada. Não tenho absolutamente nada. Eu tenho apenas uma Sarada e um Chidori. Que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque senão eu uso o Chidori naquele golpezinho dele. Ok. Errou. Ai, ele usou o golpe. Vai, Naruto. Rasengan. Agora ele errou. Meu Deus. Vai, nada. Vai, nada. Não. 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 Meu Deus. Errei dois counters. E agora o Chidori da Sarada. Toma. Toma a bomba. Toma a bomba. E olha só. Tô espalhando o Kunai. Tomou. Toma a honra foi recuperada. Uma mísera vitória no vídeo. Caramba. Ainda bem, mano. Não tinha como abandonar esse vídeo sem ganhar. Como a gente ganhou duas e perdeu duas. Vamos pra partida decisiva, né? A partida que vai decidir se a gente ganhou ou perdeu no vídeo de hoje. Se a gente sai vitorioso ou se a gente sai derrotado. E ok. Ai, tentei um counter. Não consegui. Mas... Ah, a Rinata não salvou, mano. Por que você não me salva, Rinata? Caramba. Agora... Ok. Vai, vai, Rinata. Vai, Sarada. Chidori no Sasuke. Chidori no pai. Toma. Ai, caramba. Tentei um counter agora. Meu Deus do céu. Ai, fui pego. Ferrou. Ferrou que agora eu vou apanhar. Vai, vai, vai. Morre, Rinata. Toma o Chidorizão. Tomou o Chidori. Não. Que raiva. Cara. Ok. Pegamos ainda no final. Mano. Usei o movimento errado, velho. Não era esse o movimento que eu queria. Toma. Ok. Tentei dar um agarrão do Naruto. Não consegui. Vamos lá. Quebrar uma defesa dele. Cara. Não pegou o counter. Tom Rasengan. Agarrão agora. Beleza. Levamos ele pra cima. E já vamos tacar uma kunai. Nem precisa porque a gente já ganhou. Vem pra cima, Sasukezinho. Porque o Naruto tá on fire. Vem, 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 vem. Pode vir, mano. Pode vir. Vai lá. Fizemos a troca. Tenho que aprender que o outro... Ai. E o que que eu tomei do nada isso aqui? Ok. Ele vai fazer a troca, ó. Ele vai fazer a troca com o Sasuke. Ele vai fazer a troca com o Sasuke. Não fez a troca com o Sasuke. E eu tomei duas substituições por Otimaru. E o Naruto não me salvou. Agora eu vou apanhar. Não apanhei muito porque ele terminou o combo. Muito obrigado, amigo. Foi humilde. E agora vai. Vem pra cima da Rinatinha. Tomou ali a Rinatinha. E será que vai pra cima do Sasuke? Ai, ai, ai. Não. Toma. Ok. Toma. Pra longe. Vai, Rinata. Gastou duas substituições. E consegui me jogar pra longe. Mas tomou esse Katon. Defendeu. Ih. Me pegou. Boa. Não tava esperando por isso. Ok. É. Já tava pulando, irmão. Não adianta, não. Já tava pulando. E toma esse Shidori. Que sarada do Shidori voltando. É. Não tomou outro Shidori. E eu ainda tomei um Katon na cara. Beleza. Vem, vem. Pra cima do Naruto. Não foi pra cima do Naruto. Vai, vai. Shidori na cara. E minha barriga de torno me encheu. Shidori na cara. E agora vai tomar um papelzinho bomba. Tomou ali a bombinha. E agora vai tomar outro. Porque eu vou... Ai, quase que eu tomo a bomba agora. Ok. Vai, Naruto. Salva. Vai. Ah, não. Me pegou. Me pegou. Me pegou e vai punir. É. Agora ele acaba a luta. Agora ele acaba esse round. A não ser que minha substituição volte. Não voltou. Voltou sim. Pegou. O Shidori. Já vai tacar outro Shidori. Taquei outro Shidori. Quebrei a defesa dele. Não. Caramba. Indra maldito. Grande Indra. Vamos lá. Quebra essa defesa. Quebrou a defesa e ganhamos. É isso. No fim. Caramba. A personalização da minha Hinata veio bugada. Mas tudo bem. No fim. Três pra gente. Dois pros adversários. Saímos vitoriosos desse vídeo de ranqueada. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like. Faz que nem eu aqui, ó. Palminhas. Bate palminhas. Se inscreve no canal se não for inscrito. É isso. Valeu. Uuuui. Uuuui.